Obrigado pela solidariedade, Vitória. Pra mim ainda é muito difícil. Não sei se um dia eu vou conseguir falar com o meu filho sem me emocionar. Ah, doutor. Entendo, né? Eu que conheci o Daniel tão pouquinho, já sinto uma falta danada dele. Imagina o senhor, né? Tava vendo meu vídeo, anjo. Tem vários lá. Agora a Viviane vai poder me conhecer um pouquinho mais. Vitória, vai poder conhecer um pouco mais do Daniel. Tem outros vídeos aí que ele fala das coisas que gostava, dos sonhos. Você tem minha permissão pra ver tudo se ele quiser, tá? Esse sonho aí que o Daniel tava contando, de fazer um centro de arte na comunidade, o doutor Vicente e o Breno tão realizando, né? Eu acho que o Daniel deve estar muito feliz. Eu queria tanto acreditar nisso, que meu filho pudesse estar aqui, vendo que o sonho dele está sendo realizado. Mas eu não consigo. Mas eu tenho certeza, doutor. E eu... Eu tenho pena de quem não acredita. Foi mal, é porque... Ai, desculpa, doutor. Também cada um acredita no que consegue, né? Meu pai é pior que Santo Homé, anjo. Mas como que ele sem fé, Daniel? Mas eu me sinto consolado em saber que o sonho dele está sendo levado adiante. Fico feliz. O senhor tá... Tá ajudando a realizar o sonho do seu filho, doutor? Eu já falei com o Vicente que... O que eles precisarem é só falar comigo. Deve ter muita coisa faltando lá, doutor. Espera ninguém me pedir, não. Ajuda a realizar o sonho do seu filho por sua vontade, sabe? Corre atrás. Vai fazer bem pro senhor, eu garanto. Sua aí, Vivi. Dá uma sacudida no doutor Ricardo. Você tem toda a razão. Toda. É isso que eu vou fazer. Eu vou correr atrás. Eu vou perguntar o que eles estão precisando e vou ajudar. Beleza, pai. Aqui. Essa correntinha aqui, eu queria que o senhor aceitasse. Porque ela era do seu filho, eu acho que ela merece ficar com o senhor mesmo. Mas foi o que o Daniel deu a você, Vitória? É sua? Então. Ela é minha. E agora eu tô dando pro senhor. Agora é eu que digo. Aceita, doutor. Pra mim é muito importante que o senhor aceite. Como assim, Vivi? Presente meu. Pra te proteger. Aceita, doutor. É... É de coração. Não, isso eu não vou deixar mesmo. Eu é que não vou deixar, Daniel. Subindo. Já. Tá bem. Muito obrigado. O dia vai ser do meu neto. Do seu filho. Eu vou deixar. Desculpa, Daniel. Desculpa, eu... Eu tinha que fazer isso. Sabe, eu tô me sentindo muito culpada, muito. Sabe, seu pai acha que eu sou... Que eu sou sincera, que eu sou... Leal. Imagina, imagina se um dia ele descobre o tanto de mentira que eu tô dizendo. Ele não ia aguentar. Né? E eu também não. Eu queria tanto acreditar nisso, que meu filho pudesse estar aqui, vendo que o sonho dele está sendo realizado. Mas eu não consigo. Mas eu tenho certeza, doutor.